Olha só no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, os moradores reclamam do esgoto que está estourado há pouco tempo, cinco meses. O problema é na rua 38, uma importante via de acesso, por exemplo, ao presídio que fica lá no Santa Maria. A comunidade não paga taxa de esgoto, portanto, calma Flávio Vieira, que eu já vou explicar. Essa bronca é da Prefeitura de Aracaju, é da EMURB, é Venilson Santana, chamado pelo povo, foi lá e vai mostrar agora esgoto no Paraíso do Sul na tela do Baranço Geral. Rua 38, Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, exatamente a rua que dá acesso ao presídio aqui da localidade. O nome anterior do bairro era Terra Dura e aqui este local passou a se chamar Paraíso, mas aqui não tem nada de Paraíso e a terra continua dura, como a gente pode constatar. A começar por esse problema na tubulação, que por causa disso, olha aí, a água acaba escorrendo por toda a rua do chamado Paraíso. Veja se isso tem cara de Paraíso e pode perceber a condição da rua, que não tem pavimentação alguma. Aqui próximo tem uma escolinha, é um mau cheiro insuportável, só o fato desta água suja estar aqui escorrendo, já está assim há muito tempo. Comigo aqui é mais de cinco meses, entendeu? Mas tem muito mais tempo, certo? E aqui a gente está vivendo uma situação de insalubre, total. Então, aí como você percebe, vê, está percebendo? A água desce a céu aberto, e quando chega aqui em frente a uma escola, ela para, e as crianças passam e se contaminam, enfim, é complicado. É complicado. Inclusive, já liguei para a feitura várias vezes, tá? Eles não tiveram nenhuma consideração de vir aqui, olhar, para tentar fazer um paliativo, entendeu? O senhor mora aqui também, é complicado para vocês? É complicado. Sobretudo as crianças aqui, né? É, principalmente, eles têm uma escolinha aqui, e é complicado. O problema, aqui eles dizem que é uma via de acesso rápido, né? Porque tem o presídio ali. Agora, se é uma via de acesso rápido, por que eles não procuram fazer isso aqui? A rua toda esburacada, né? Toda esburacada. Aqui, passa carro aqui, para o presídio aqui, que o presídio fica ali a 200 metros ali. Aí, quer dizer, eles não fazem isso. Com a palavra, conforme tudo que já foi constatado e mostrado, a Prefeitura de Aracaju. É Venilson Santana, para o Balanço Geral. Nós vamos encaminhar para a Emurbe, né? Para ver se a Emurbe resolve o problema aí do esgoto no Paraíso do Sul. A você do Santa Maria, obrigado pela TV ligada. A audiência massacrante da TV Atalaya, TV dos Sergipanos, aí no Santa Maria.